Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou estar mostrando pra vocês as minhas comprinhas que eu fiz lá no Feirão das Mares, em Caxias Gente, lá é maravilhoso Além de ser um lugar que o estacionamento é preço único Ele é enorme, tem várias marcas lá dentro E você consegue comprar tudo em um só lugar Eu fui, fiquei encantada Adorei e recomendo Então, agora eu vou mostrar pra vocês algumas roupinhas que eu comprei lá Que foram muito legais, muito bonitas Bom, eu gostei demais Olha, gente Esse vestido Comprei lá, também Olha, ele é longo Assim, ó Longo Maravilhoso, né, gente? Ele é muito lindo Comprei lá e ele é de malha, estampado Adoro essas estampas assim Essa minha cara E ele foi, gente, 40 reais Muito lindo Lá fora, esse vestido seria 70 reais Com certeza, sem sombra de dúvidas E lá no feirão eu paguei 40 reais Neste vestido longo Maravilhoso Adorei, gente Esse conjunto aqui, ó Pra esse conjuntinho também lá Não sei o nome Não sei o nome, não Que se... É... É isso aqui Que é aberto É um shortinho Tá vendo? É aquele assim, ó Que fica... Aberto aqui do lado Agora eu vou fazer um vídeo Vestida Com essa roupa Pra vocês verem Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo Vestida com essa roupa Acho que eu comprei Vocês deixem aí No comentário, tá? Aí vem essa Que é o short E vem a blusa Que ela é caída no ombro Então, gente, gente É coisa mais linda Olha Ela é caidinha aqui no ombro Gente, o sol tá ligado, né? Porque tá muito calor E o ar condicionado Só à noite, né, gente? Porque senão Quanto de luz Olha Lindo Adorei Também comprei Esta blusa Lá na Karen Vincels Olha aqui tudo Assim, né? Ah, eu gostei tanto dela Eu gostei tanto do modelo dela Que eu comprei Olha Aqui, ó Ela foi R$29,90 Gostei tanto dela Que eu comprei a branca E comprei a cinza também Comprei a cinza também As duas Adorei Essa É tipo um cropped, né? Na verdade Lindíssima Aí lá na Karen Vincels Também Porque assim É atacado, né? Então você Pra conseguir chegar Ao preço de atacado Você tem que comprar Lá na Karen Vincels Acho que é seis peças Aí eu fui com a minha irmã Elaine, né? E eu comprei quatro Naquela loja E minha irmã comprou mais duas Aí eu comprei Essas duas blusas aqui Comprei essa calça Olha aqui que graça Não é Ela é É É uma calça de pós alto Olha, gente Linda E ela tem E ela é toda rasgada na perna Só que ela vai até a canela Só Ela é linda Atrás Veste muito bem, gente Essa calça Muito bem mesmo E A minha bermuda Comprei também a bermuda Aqui Aqui, gente Comprei essa bermuda Aqui também Shortinho jeans Na verdade Também foi na Karen Vincels Lindíssima Né? Essa bermuda já com cropped Tá maravilhosa Deixa eu fechar meu guarda-roupa Aqui E eu Boto o espelho pra lá Mas eu não meio E pra finalizar As roupas Comprei esse bora aqui Eu gosto, gente Verão tá chegando Então eu gosto de coisas Bastante estampada Assim Com bastante cores Bem viva Eu comprei esse bora aqui Que é misturado Ele é Onça Misturada com tigre Com leão Papagaio Periquita Todo mundo junto É um verdadeiro zoológico Dentro deste bora Adorei Bem Discreto A cor dele Entendeu? Uma coisa assim Bem discreta Né? Aí eu peguei E Então, gente Aí eu saio de lá Eu comprei também Esses Esse Essa máscara Da Tango Olha, gente Ela fala aqui Que é 4D Então isso chamou muito Minha atenção, né? Mas olha só Essa máscara Para, gente Olha como que é O desenho Dessa máscara Olha Aí comprei Essa máscara 3D Nojinha, né? E comprei também Algumas maquiagens E Esse Essa pulseirinha É lindíssima Então, gente Essa foi a compra Que eu fiz Lá no Feirão das Malhas Em Caxias Um lugar maravilhoso Eu adorei Foi a primeira vez Que eu fui Quero voltar mais vezes Porque o preço é Delicioso E eu sabe Que eu adoro promoção Adoro preço baixo É comigo mesmo Entendeu? Promoção Preço baixo E marca boa Porque lá tem A extravaganza Tem carimbinhos Tem Um monte de marcas Conhecidas E Com preço Em atacado Maravilhoso Entendeu? Então, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esqueça de deixar O seu like aí E se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal E Venha fazer parte Da família Tatiane Beijos Fica com Deus